No último vídeo eu trouxe a build aqui da arminha que parece um frango né, ela é muito boa, muito forte, e eu quero trazer uma outra build quebrada, temos duas builds quebradas rolando aqui em Eldering, as duas tem quase que o mesmo propósito, que é causar o bendito do sangramento. E aqui eu quero mostrar pra vocês essa build aqui, como ela funciona, e vocês vão entender um pouquinho sobre ela, que ela também é muito maneira do meu ponto de vista, então antes de mais nada, não esqueça, deixa aqui seu likezão, se inscreve no canal e vem comigo pro vídeo. Então, a build gira em torno da magia chamada espinhos impenetráveis, essa magia de espinhos impenetráveis, ela é bem curiosa, porque ela causa um dano de sangramento muito alto, então ela estanca sangramento muito alto, mas tem um pequeno truquezinho pra você utilizar ela, e é o que vai fazer ela brilhar no seu joguinho né. O que acontece, quando você utilizar essa magia normalmente, ela vai criar um rastro no chão, e que vão gerar três espinhos diferentes, entretanto, se você utilizar quando o inimigo está próximo de você, ou bem próximo de você, todos esses espinhos vão estourar num ponto só, causando um dano extremamente massivo no inimigo, e sangrando, basicamente na primeira vez que você apertece aqui, vai pro cá já sangramento tá. Então, essa daqui é a magia dessa habilidade, ela é muito boa, só que a desvantagem é que você tem que ficar perto ou uma meia distância ali do inimigo, o suficiente pra esses espinhos não se espalharem, e você dá pouco dano. A distância, ele também vai causar dano, mas não é tão bom quanto aqui, só que cara, esse aqui é muito forte, porque a mímica, ela também fica muito próxima geralmente, porque a mímica tá distraindo o inimigo, então a mímica consegue procar um sangramento muito bom com isso aqui, teve casos que eu só fiquei com o escudinho levantado, observando, e a mímica fez um trabalho de quase tirar a vida inteira do boss, então, tem esse ponto também né. Então, essa skill aqui, essa habilidade de espinhos e penetráveis é muito boa, mas a gente precisa trabalhar uma build que funcione o suficiente pra você se manter seguro, e ao mesmo tempo você conseguir causar dano nos inimigos. Então, vambora lá, vou mostrar o que que pra mim funcionou melhor. Bem, eu tinha visto uma outra build na internet, que não funcionou muito bem pra mim, eu me senti muito exposto com ela, até porque você tem que carregar os espinhos né, pra utilizar, isso leva um pouco de tempo. Então, pra mim, a melhor foi essa que eu vou mostrar pra vocês agora, depois eu mostro a alternativa caso você queira também. Antes de mais nada, vamos pegar os espinhos impenetráveis aqui, ele é bem fácil de pegar, basta pra você ir nesta fogueira que é antes da arena do Mesmer, e você vai retornar o caminho todo ali, você vai descer as escadas, você vai passar por uns inimigos ali, você vai virar um pouquinho à direita, né, logo ali na direita, você vai olhar pra baixo, você vai conseguir ver que tem um localzinho que dá pra você cair ali com seu personagem, onde tem até um morcego ali embaixo, logo atrás vai ter ali um corpo ali, você pega, você tem uns espinhos impenetráveis já, pra você utilizar essa maravilha. A gente vai utilizar aqui o cajado maternal mais 25, porque ele vai escalar muito bem com essa nossa magia aqui, e a nossa magia depende muito de arcano, e essa aqui tem uma escala legal com arcano, inteligência também, mas o arcano funciona muito bem, tá? O cajado material, a gente vai pegar junto com o pó estrelar amado, que também é um talismã que a gente vai precisar bastante dele, que ele diminuiu muito tempo pra lançar a feitiçaria, né, e entretanto você toma um pouco mais de dano, tá? Mas cara, você vai carregar muito mais rápido se você quer carregar rápido essa habilidade. Bem, esses dois aqui você vai pegar na quest aqui, neste local do mapa, né, que é a quest do Ymir. A gente vai ter que fazer essa quest aqui, ele vai dar um apito pra gente, onde a gente vai ter que utilizar o apito aqui embaixo e aqui em cima, né? E aí a gente vai prosseguindo na quest dele, no final você vai ganhar, né, no meio da quest você vai ganhar o talismã, logo no começo, mais o cajado você ganha no final, tá? É uma quest relativamente simples de fazer e tem um vídeo completinho aqui do canal mostrando como você fazer, caso você queira mais detalhes e você ainda não fez ela, tá? Então, basicamente, você pega esses dois aqui. Arminha, cara, como a gente vai usar arcano, tá? Essa magia, ela é, eu sinceramente, eu acho pelo menos, né, ela é muito ruim pra você ficar utilizando inimiguinho comum. Claro, às vezes um inimigo comum muito forte, né, tipo aqueles cavaleiros de mesmer, beleza, você vai utilizar porque você vai querer tirar bastante dano. Mas inimiguinhos comuns, mano, você pega qualquer linha de arcano aí, tipo a reduvia aqui, que ela é bem bacana, né, e pra derrotar os inimigos mais simples e não ficar castando magia a vida inteira, né, ou qualquer outra, sei lá, uma rio de sangue, qualquer uma que escale com arcano aí, né, que você ache bacana, né, já que a gente tá tirando muito arcano, você pode colocar aqui, tá? E aqui entra uma coisa que eu gostei dessa build, que é utilizar um escudo extremamente pesado. Você vai ver que eu tô com 48 de força e o resto tá em arcano, né, coloca também um pouco em fortitude ali, né, pra você conseguir rolar. E você tendo esse escudo aqui, né, ele que pra mim é o que ajudou muito durante essa build aqui, porque você precisa ficar relativamente próximo dos inimigos. Então você fica com esse escudo assim, né, e ao rolar uma abertura você vai lá e casta magia, né, e se defende de novo. É uma forma de você ficar bem seguro, já que os inimigos aqui sempre estão bem frenéticos e causam muito dano de HP, né, esse escudo ele acaba sendo uma solução extremamente viável e bem segura na minha opinião. Então eu gostei bastante de utilizar esse escudo aqui pra mim e ele foi muito bacana. Você pode colocar qualquer escudo que tenha uma defesa alta aí, né, e um aumento de defesa, um equilíbrio bom. Eu gosto desse aqui que é o brasão de dedo, que você pega indo pro caminho dos três dedos no mapa normal do jogo que se ensina na DLC. Aí pra mim foi o que funcionou, muito bacana, tá. Bem, o set. O set aqui, você vai utilizar o set, essas três partes, né, de Alberich, você pega lá em Laidl. Acho que provavelmente você tem esse set, porque é meio difícil de perder ele em Laidl, né. Por que que esse set aqui é bacana, né? Porque ele aumenta... Mano, eu li, Alberich era um feiticeiro hétero. É herético. Enfim, esse aqui, ele fortalece as feitiçarias de espinhos, né. Então ele é bom, porque a gente vai estar utilizando espinhos, a gente quer ter mais dano. Só a bota que não causa esse aumento, então utilize as três partes aí pra aumentar, né. E por último, talismãs. Talismãs do escudo grande eu gosto de usar, que vai aumentar a defesa do nosso escudão, tá. Mas também você pode optar por outras opções que eu vou mostrar. Talismã de massa de pedra, como a gente está utilizando feitiçaria, a gente quer aumentar a potência das feitiçarias. Esse talismã é bom, ele vai aumentar tudo ali. E como isso aqui estaca muito sangramento, né, você vai utilizar isso aqui que ele vai aumentar o seu poder de ataque, né. Então sempre você vai estar causando sangramento aí, o que é muito bom. Bem, algumas opções é basicamente você tirar o talismã do escudo grande, né, e colocar algum outro talismã, seja, sei lá, pra aumentar a sua pose, aumentar a sua vida, enfim, aumentar a negação de dano em casos específicos, e aí vai do jeito que você quiser, bem situacional, né. Mas eu gosto bastante dessas três aqui, tá. E basicamente essa daqui é a build que eu gosto, a build número um eu vou chamar ela, que você vai utilizar o escudo e vai ficar castando os espinhos ali, vai derreter o HP dos chefes. Muito bom, a mímica faz um papel essencial nisso aqui também, então recomendo muito você utilizar a mímica. Se você estiver travado em algum inimigo, eu acredito que isso aqui vai ser um game changer ali, vai melhorar muito pra você. E bem, a segunda opção que nós temos é esta daqui, né, que a gente utiliza qualquer arma que possa colocar as cinzas da guerra aí, coloca com arcano também, e aí a gente vai colocar essas cinzas da guerra aqui, que é a resistência, né. Essa cinza da guerra, ela vai te dar uma resistência por três segundos aproximadamente, né, é bem rápido, só que durante esses três segundos, você vai tomar quase 50% a menos de dano, e você vai ser dificilmente mais interrompido. Então, a tendência aqui é utilizar isso, utilizar magia. Utilizar isso, utilizar magia. Isso próximo do inimigo. Utilizar isso, utilizar magia. Você vai estar tomando menos dano, e você vai conseguir acertar muito mais o inimigo. Achei pouco seguro, não gostei muito, tá. Eu testei, mas vai de você. Se você, sei lá, já decorou bastante o chefe, e você se garante um pouco mais na esquiva, isso aqui pode ser útil, mas se não, você vai acabar perdendo time, tomando muito dano. Outra coisa, é que pra você utilizar a habilidade, né, ficar spamando a habilidade de magia, você vai ter que ter barra de mana ali, você vai ter que tirar de algum outro atributo, dependendo do seu level, isso pode impactar. Mas basicamente é isso daí, meu povo. Eu gostei bastante dessa build, cara, ela é bem forte, ela é muito boa, ela é tão boa quanto a build que eu trouxe hoje, eu acho que as duas opções estão muito viáveis, né. Essa aqui é um tanto mais divertida, porque quando você acerta mesmo, você vê aquele negócio, você fala, nossa, uau, mano, olha isso aqui, mano, ele proca com uma forma mais boa de olhar, assim, em relação a outra, mas as duas são muito bacanas. Basicamente é isso daí, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo, até a próxima e tchau, tchau.